A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda, a partir de agora, passamos a ser um festival que qualifica os filmes vencedores da Internacional e da Nacional para a pré-seleção dos Oscars. Ou seja, os filmes vencedores nessas duas competições são elegíveis para consideração nas categorias de melhor animação ou melhor ficção, conforme for o vencedor, nos prémios da Academia. A competição internacional é a mais antiga do Curtas e existe desde que existe o Curtas e, portanto, desde a sua primeira edição, em 1993. Este ano são apresentados a concurso de 30 filmes na competição, entre a ficção, documentário e a animação. A competição experimental é um espaço muito singular, muito especial, que tem vindo, de certa forma, a afirmar a identidade do Curtas e até a diferenciar o Curtas de alguns festivais que existem no território nacional. Para a primeira vez na história da competição experimental, temos seis filmes portugueses em competição. São, por isso, motivos para descobrir novas facetas do cinema português e desta. É uma realizadora que tem um espaço de convergência na sua obra com as orientações, as linhas de programação do Curtas. Depois disso, temos um programa New Voices, são uma espécie de pequenos enfocos com os realizadores que são eles o Jorge Jacone, português. É também Jacqueline Blintu, temos o Ali Asghari e a Farnus Samadhi. Dois espetáculos. Nós vamos trazer um coletivo liderado por Yeltenbeck, que se chama Seixão Maior. Farão um espetáculo inédito, que terá na parte visual, portanto, isto é tudo uma conjugação de criatividade na área musical e na área visual, que será desenvolvida pelo Igor Dimitri. Depois disso há um espetáculo muito interessante, o Shoes, da Lois Weber, que é uma obra de cinema no feminino. A Lois Weber foi uma das inventoras do cinema, podemos dizer. Vamos ter a música como um instrumento que eu imagino ser o mais feminino possível, que é a harpa, pela Angélica Salvi. A Solar é um espaço que tem uma história, uma relação muito forte, não só com a cidade, como com o festival. É também um espaço singular, que eu diria, no país e no mundo, uma galeria que se dedica especificamente às relações do cinema com outras artes. E este ano tivemos o cuidado de acolher um projeto novo, pensado para a galeria. A exposição titula-se Be Your Selfie e é dedicada ao realizador Diogo Costa Amarante. O Diogo Costa Amarante já esteve no festival, em competição. Tem uma obra relevante e importante dentro do formato curta-metragens. Três peças em vídeo que vão dar a origem de uma exposição site-specific, pensadas para o espaço da Suá, e que partem de uma série de filmagens que ele foi fazendo ao longo dos últimos anos. Também é um desafio que foi lançado ao cineasta, uma carta branca. Portanto, um conjunto de filmes escolhidos por Diogo Costa Amarante, da história do cinema e da história da arte contemporânea, que tem a ver com a sua visão pessoal do cinema e da arte, e, sobretudo, uma relação das obras escolhidas com aquilo que ele idealizou e pensou para esta exposição na Galeria Suá. O cinema revisitado insere-se na tradição do Curtas, desde a primeira edição, que é um olhar, por vezes, bastante alternativo até sobre a história do cinema, porque, se o Curtas é conhecido por apresentar em primeira mão inúmeras obras do cinema contemporâneo, também sempre foi a nossa intenção esse olhar sobre a história do cinema. Algumas efemérides que, por coincidência, coexistem neste ano de 2021. Os 20 anos do filme Mool-Alan Drive, de David Lynch, algumas obras significativas da história do cinema, como, por exemplo, O Crepúsculo dos Deuses, de Bill Wilder, ou Cativos do Mal, de Vincent Minelli, passando pelo famoso Serenato à Chuva, de Gene Kelly e Stanley Donner. Esta secção também assinala o centenário do filme de Charles Chaplin, O Garoto de Charlot, a abrir o filme Mandíbulas, de Quentin Dupier, uma comédia francesa, e, quase a fechar, o último filme de Miguel Gomes e Moreno Fazendeiro, Diários de Outro Sogra. Um filme de Elvésio Marinho Jr. e Sérgio Borges, chamado Lutar, 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 e que, no fundo, é um filme sobre futebol, mas também sobre política e sociedade brasileira. Dois programas dedicados a uma comemoração também muito especial, que é os 60 anos da Semente de La Critique, do Festival de Cana. O festival é um festival que este ano, por acaso, tem 10 dias, começa uma sexta-feira, acaba no domingo 25, uma programação que coloca em destaque as novas gerações e oferece programação também a públicos mais novos, como, por exemplo, a competição de Cortinhas, dedicada aos mais novos e à família, a competição de Take One, onde mostramos os filmes das escolas de cinema portuguesas, e, depois, a competição My Generation, um projeto que vai na sua terceira edição e que junta as escolas da região a programar filmes, a escrever as sinopses e a apresentar os filmes. Curiosamente, são sessões que vão acontecer também no nosso Cinema ao Ar Livre, na Soler de Galeridade Cinemática. E há outras sessões do programa dedicadas à cinematografia europeia, o Prémio do Público Europeu, os panoramas europeus, este ano dedicados à Polónia e à Bulgária, e ainda sessões pensadas em colaboração com a ESMAD, do Instituto Politécnico do Porto, aqui, de Lula de Fonte, para além das 83 sessões, nas quais serão apresentadas 236 filmes, ocorrerão também nove conversas e debates, dois concertos, teremos mais de 150 filmes online, e uma expressão, se calhar, mais significativa da ficção naquilo que é o programa, com 43% dos filmes apresentados na ficção, 20% na animação, 22% no documentário, de 46 países diferentes. Espero que acompanhem o festival e que nos ajudem a trazer gente à sala de cimento.